Bom dia pessoal do canal Pumaro Alex Colatino Hoje eu vou mostrar, olha a Grumichama Olha aí ó, madura Como é essa fruta Tá começando a madurar vários frutos nela Olha aí, toda florida Eu vou mostrar pra vocês Eu colher uma aqui ó E olha como é Essa fruta, ela parece Até o araçá Ela tem um gostinho de araçá Com pitanga E olha Vou abrir a Grumichama A polpa dela Uma delícia Ela tem uma semente Olha aí ó Vou tá guardando o caroço da Grumichama Parece até um caroço de feijão A semente da Grumichama E é muito saborosa Então vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui É Olha aí ó Como tá florido esse pé Ela tem uns dois metros e meio Eu plantei ela ano passado Comprei ela de aniversário pra mim Me dei de presente Me dei de presente E olha que fruta linda Madura Eu vou estar colhendo hoje Mas ela vai carregar Vale muito a pena ter um pé de Grumichama Eu queria passar ele pro vaso Mas fiquei com dó Como ela tá linda Olha ali ó Colhendo mais E a flor dela A flor da Grumichama É muito cheirosa Olha que flores lindas Toda carregada de flores Lá em cima mais frutos amadurecendo Aqui ó Todo lugar Vou tentar colher esse aqui Bom Aqui tem mais Segura aqui Vou colher Olha aí pessoal Como ela fica Muito saborosa essa fruta Tá começando a madurar Aqui tem mais ó Todo lugar eu tô encontrando Em breve vai tá Vai tá cheio de Grumichama pra gente Bom Finalizar então Então pessoal Isso aí vale a pena Esse pé pode ser plantado em vaso Eu mantenho ela alta Por causa das galinhas Mas pode ser galho mais baixo Pode ser plantado em vaso Ali tem outra fruta Saída A todos um bom domingo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E muito obrigado Pode par Pode par